Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, e também Olitoque 2020, e também do canal do YouTube Sovurs. Agora, mostrando os livros que chegaram, estava esperando já há um mês, uns 12 dias, chegaram da República Tcheca. Andrés Antiquvariate Avion. Bom, parece que demorou muito, chegou aqui no Brasil dia 2, e no entanto, demorei todo esse tempo para receber o pacotinho. Está aqui, recebido, e vamos conferir essa maravilha. O livro foi barato em si, o problema foi o correio, a compra aqui ficou uns 540 reais. São 6 livros da República Tcheca, livros da antiga Tchecoslováquia. Vamos ver que maravilhas que sairão daqui de dentro. E assim a gente vai procurando aumentar a nossa coleção. Aqui, olha, os 6 livros que chegaram. Olha, 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 olha que maravilha. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Olympisch Kri, Atena, Moscou, 1980. Primeira vez que eu filmo os livros, estou recebendo livros. Muitas estatísticas, algumas fotos, um livro interessante, da antiga Tchecoslováquia. Muita estatística. Vamos mostrando. Tudo em tcheco. Aqui, jogos de 1928. Aqui os textos. Hoje tem muito recurso. Algumas fotos. Então, um livro, ponto de vista tcheco. Esse é um livro geral dos Jogos Olímpicos. Então, tem desde 1896 até 1900. Esse outro, eu estava ansioso para recebê-lo, de 1952. Praga, 1952. O Olimpíada da Tchecoslováquia, que teve o Emílio Zatopec como grande campeão das provas de 5.000, 10.000 e maratona. Aqui, olha. Todos os Jogos Olímpicos, que é o Anufriev da União Soviética. E mais Zatopec. Mais um livro da Olimpíada de 1952. Aqui, as soviéticas, a Bocciarova e a Gorofovskaia. A Bocciarova morreu, faleceu recentemente. Galina Zibina, Victor Tchukarin, da União Soviética. Aqui, o Yuri Litoiev, dos 400 com barreira. O pódio, as primeiras medalhas da União Soviética em Jogos Olímpicos. Ouro, prata e bronze no lançamento de disco. Feminino, a equipe de ginástica da União Soviética, a equipe masculina e feminina. O livro mais parece soviético aqui do que... O livro é bom, hein? É que estou até babando. Olha que maravilha. Fantástico, fantástico. Os tchecos no remo, na canoagem. Muito bom esse livro tcheco. O Jan Zatara, aqui o da luta, o Johannes Kottkas. Esse é o Trofim Lomakin, do levantamento de peso. Equipe de basquete da União Soviética, o medalha de prata. Olha que interessante. As provas de atletismo. Um livrinho pequeno, mas cheio de foto, Ademar Ferreira da Silva. Cheio de foto, olha. Fantástico, Ademar. De novo com o Leonid Cherbakov, da União Soviética, que foi medalhista de prata. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, bandeira chinesa. Olha. Que isso, meu amigo. Pode, se pode ir na prova de luta. O Shazan Safin, campeão na luta. Olha isso. Meu Deus. Maravilha, hein? Maravilha. Ginástica. Que livro. Parabéns para os tchecos. Muito bom. Muito bom. Ah, tem de inverno também, 52. Aqui, as homenagens à Topec e a relação de resultados. Excelente livro, hein? Muito bom. Esse aqui, eu já tenho uma cópia dele. É da Olimpíada de 72. Sapor e Munique. Também é um livro excelente. Os tchecos têm uma tradição fantástica em realizar os livros. Olha que livro maravilhoso. Olimpíada de 72. Jogos de Munique. Aqui, olha. Maravilha. 50 medalhas de ouro para os soviéticos. Alemanha Oriental. 22 de ouro. Olha quanta foto. Que maravilha. Um livro muito bom. A Olimpíada de 72, Munique. Outro livro do México. Também tem uma cópia desse. Essa é a segunda cópia. Aqui, olha. Livro do México. Aqui o livro do México. Cidade do México. Depois Grenoble. Grenoble. De inverno. Os tchecos conquistaram uma medalha de ouro. Foi Iri Haska. Na prova de salto de esqui. Em 72. Andrei Nepela venceu. Esses são inéditos. Tóquio. 64. Inclusive, eu estou fazendo no canal. Estou falando dos jogos de 64. Jogos de Tóquio. Olha. Uma fotinha colorida. Os tchecos. Olha o trabalho fotográfico desse livro. Olha que maravilha. Grande Peter Snell. Peter Snell, hein? Fabuloso. Fabuloso. Venceu os 800 e os 1500. Olha que maravilha. Ah, esse livro é demais. Demais mesmo. Abdompamichi na marcha. Aqui o Abebe Bikila. O Lynn Davis que venceu o salto em distância. Josef Schmidt. E curioso que eles dão uma cobertura boa aos atletas. Olha. Aqui o norte-americano Alfred Horter. Campeão no disco. O atletismo feminino. As polonesas ganhando o revezamento. Mais atletismo. Mais atletismo. Aqui as provas de ginástica. Os japoneses e os soviéticos. Miroslav Tcherá. Campeão no cavalo com alças. Haruhiro Yamashita no salto. Que coisa linda, viu? Olha, os tchecos estão de parabéns. Que livro. Meu Deus do céu. Aqui o Remo. Olha o grande Vyacheslav Ivanov. Aqui, ó. Foi tricampeão no esquife. As provas de Remo, ó. Remo, canoagem, futebol. A tchecoslováquia obteve uma heróica medalha de prata. Olha, o vôleibol. O levantamento de peso do Hans Drasla. Medição na categoria 75 quilos. Aqui, ó. O grande resultado dele. Aqui, o super pesado. O Vlasov-Jabotinsky. As provas de luta. O japonês Watanabe. Que já é mais voltado. Olha que legal, olha. A luta entre o... O Sivan Kosma, da Hungria, e o Anatoly Roshin, da União Soviética. Interessantíssimo. As competições de boxe, dominadas por soviéticos e poloneses. Que o judô, que teve o domínio japonês. As provas de luta. A datação tem pouco, né? A datação do Oeste Europeu não se destacava. Então, a cobertura é menor. Olha o Grigori Cris, vencedor da prova de espada. E o Dico Reitou. Ah, e o Dico Reitou, da Hungria. Conheceu o Florete, individual feminino. Aqui, um pódio aqui da prova de tiro. O Pentelino Osvu, da Finlândia. Que é a premiação do Pentáforo Moderno. Equipe soviética. Aqui, ó. Interessantíssimo. Muito bom. De Tóquio. E o último. Roma. Itália. Aqui, Roma, 1960. Fotos aqui, ó. 1960. Grande Olimpíada também dos tchecos. Domínio forte da União Soviética. Aqui é a Itália. Ó, que maravilha. Que maravilha. Ah, aqui, ó. Prova de 100 metros. Novo atletismo. Os resultados. Cada prova, ó. Interessantíssimo, hein? Olha. Que didática. O resultado das provas aqui no... E o acompanhamento fotográfico. Olha que maravilha. Olha. Olha. Muito bom. Seria legal se tivessem mantido esse formato nas edições posteriores. Muito bom o formato do livro. Olha. As provas. Olha isso. Página rica. Que documentação. Que documentação. Eu viro o Zolina, campeão no dardo. E eu viro o Zolina no pódio. Fantástica. Natação. Olha. Até a natação, que não era tradicional assim na Tchecoslováquia. Olha. Uma cobertura boa. Melhor até do que nos próprios livros norte-americanos. Interessantíssimo, hein? As competições de Remo. E os soviéticos. O Golovanov e o Boreico. Recentemente eu vi o Golovanov num vídeo. Um vídeo atualmente velhinho, idoso. As provas de canoagem. Olha. Interessante esse formato de livro. Ciclismo. Bem documentado, ó. Ginástica. Olha a documentação do ginástica. Que maravilha. Viu? Tem mais coisas. O que é isso aqui? As provas de boxe. Ah, o Borromil Nemeshek. Foi campeão numa das categorias do boxe. Olha que um pódio da luta. É Ivan Bogdan. Ivan Bogdan. Campeão no estilo greco-romano. Levantamento de peso. Olha. Que maravilha de livro. Puxa vida. As competições de tiro aos pódios. Eu gosto dessas fotos pequenas porque documentam mais, né? Melhor ter quatro fotos pequenas do que uma grande. As competições de rock. As competições de rock, futebol, vencido pela Yugoslávia. O pódio, a pontuação dos países. Os atletas tchecos, homenageados. E aqui de inverno, não tem muita coisa, tchecoslováquia era forte na patinação artística e o rock sobre o gelo, né? Então, são mais limitados, né? Mas ainda tem um bom registro. A participação dos tchecos. Aí, vem um jornalzinho aqui no meio. Que maravilha, hein? Caiu. Tanta energia que até caiu. Dois jornais. Esse é jornal de época. Olha só. Jornal sem data é complicado, hein? Nossa, da época. 1964. Jornal da época. 1964, hein? Como que era? Um jornal tcheco. Um jornal tcheco. Oi, oi. Jornal tcheco. Interessante, hein? Ah, esse Leste Europeu tem muita coisa pra oferecer em termos de documentação esportiva, documentação olímpica. Aqui os resultados, ó, das modalidades, ó. Os resultados das modalidades. Aqui, ó. Muito bom. Fantástico. Fantástico. Excelente. Uma boa documentação dos Jogos Olímpicos. E esses seis livros aqui entram na minha coleção. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Eu estou compartilhando um pouco do meu mundo com vocês. O filmário tá saindo ruim, mas tá saindo espontânea. Espontânea. Bom, então, 1942, geral, 1896 anos, 1980, 1960, 1964, 1968 e 1972. Fantástico. Muito bom. Alexandre Carvalho, vou ficando por aqui e vou curtir um pouco esses livros. Obrigado e até a próxima. Bye. E aí Obrigado.